Música Caraca, irmão Chegou o grande dia Caraca E parece que Para de spamar 4K, seus merda Ó, pessoalzinho do canal de cortes Que tá assistindo aqui agora Ó, o vídeo do João bugou Meu chefe tá spamando 4K, mas eu não tenho culpa O vídeo em si está bugado Ó, já passou mais de 24 horas E continua aqui, era pra vídeo sair ontem, mas Esse lugar tá só pra gente Não dá pra ver em 720p, tá, tropa? 720p, cê dá play, ó Pará! 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 Ah, cê tá de brincadeira que eu não tô mais tossindo, véi Peraí, tropa, só deixa eu fazer um compilado Ai Só deixa eu fazer um compilado Pará! 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 Tomi me chamou, tropa, falando que achou que era ele, tá ligado? Foi assim, mano, acho que foi ele, acho que sou eu, não foi você, não. Pô, mas mano, o que tinha de cacetada de gente vindo me encher o saco, me marcando no bagulho, o cara não me responde, me deu um foto nas redes sociais, é óbvio que sou eu. Maravilha. Esse aqui é o campeão. Esse aqui é o campeão? É. Ele veio treinar? É, famoso punheta. Punheta? É. Peraí. O cara tá puto. O ideia desse apelido pra ele, cara, a questão é o seguinte, é, ele tem uma luta pra fazer na semana que vem, né, daqui uma semana já, daqui uma semana, é um desafio, inclusive eu queria, peraí, o punheta vai fazer aula com personal pra bater no fimose. Vi que você tem um ringue ali, cara, um ringue de verdade, quem sabe a gente não combina dessa luta e esse aqui. É valendo uma mulher. É o Cássio. É valendo a menina que ele gosta, o cara tá lá e coelho, não sei o quê, aí eles falam assim, mano, vamos fazer uma disputa, tá ligado? Tá decidido no ringue, né, Zanel? É os dois? Não, 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 o outro daí tá aqui. Tá de sa... Mano. O outro é o fimose. Pô, não sei se tá... Pô, a resolução tá muito estranha, mas eu não consigo ver nada da cara dele, tá tudo esquisito, mano. Pô, tá tudo estranho, mano. 360 pé é um lixo, cara. Fimose versus punheta. Aí a gente trouxe aqui, né, pra ele aprender algumas coisinhas. Tá tudo borrado. Pra ele conseguir ganhar em Amina. Aí tem essa disputa de honra, então. Não, viado, não é o Kid Bengalo Inútil. É a porra de um professor de luta. Não é o Kid Inútil. É, no ringue. Então a gente veio aqui pra... Como é que a gente faz? Saber como é que ele começa e tal. Vamos lá, posso ir se dar um espaço pra ele. É, se dar como dar um soco, né, um jab, um direto. Quem sabe ele pode sobressair um, né. Se sair daí um tatu de motos. É, é, é. Porque o bicho é sarado, né. Mostra o físico aí. Mostra aí. Mostra o físico aí, viada. Mostra o físico, mostra o shape. Ué, você vai ter que tirar a camiseta pra treinar, cara. Não precisa ser forte, né, pra treinar. Não, não. Até no boxe tem várias categorias, né. Verdade. E idade também. O dele é o quê? Peso pena? Peso pena. Não tem um peso mosca? Tem! O do meu pinto! Peso mosca, cara! Pô, tá inventando peso! Vai tomar no cu! Pô! Quer fazer graça e fica inventando as paradas? Pô, essas paradinhas aí já deu, né, tropa? Peso mosca? Ó, se eu fosse um peso, qual o peso eu seria, tropa? Peso morto? Peso calvo? Peso frango? Vai tomar no cu! Faz o L! Tem peso mosca, peso galo... Tem mosca? Tem! Quantos quilos é o mosca? É, 48. Você tem quantos? 50, 52. Gente, eu não entro nem no peso mosca! E mosca! Mas então tá, por aí a gente começa? Vamos lá então, punheta! Vamos lá! Vamos lá, punheta! Pô, esse apelido não dá pra levar a sério, viado. Essa pô é muito forte, mano. Vamos lá no espelho lá? Vamos lá no espelho! Caraca, que legal! Mano, eu nunca tinha vindo ou visto um ringue de luta de verdade, tá ligado? Olha isso! William, vem cá! Chega aí, mano, com isso! Vai começar um pouco... Vamos tirar a boca, vai ficar um pouco engalando. Vamos começar com um pouquinho de alongamento? Não! Alongamento? Aqui? Não! Aqui? Aí? Ali? Lá? Não! Ninguém curte alongar! Vocês alongam? Duvido que vocês alongam! Ninguém gosta! Ninguém gosta! Ai, faz um alongamento! Faz uma esteira ali pra treinar! Ah, Supreme! Tomou desbanho, né, safado? Alongamento? Enquanto isso, enquanto ele aquece aqui, eu queria saber o seu voto agora, sem pensar que tem pra sua amiga. Quem que você acha que vai bater? Pô, Fimose bate bem é sacanagem, tropa! Porra! Me fudeu! Me fudeu! Juro pra vocês, me fudeu! O que que você falou, Jair? Taspi, tu é um professor de educação física e não fala sobre alongamento que ele previne lesão? Lesão, Jair? Aqui? Não! Pfff! O que que tá acontecendo, viado? O punheta bate bem! O Fimose bate melhor! Pô, isso aí é foda, tropa! Isso aí não condiz com as coisas que a gente... Meu Deus! Ô, tá passando muito os limites, João Caetano, cara! Tropa, deixa eu dar atenção pra um inútil aqui na live? O nome dele é... Legal! Eu vou achar o seu nome, seu filho da puta! Eu vou achar teu nome! Cadê? 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 Achei! I am Ryuga 1! O cara tá spamando! Manda salve, Pinduca! Oi, Pinduca! Oi, Pinduca! Viado, desde a hora que eu comecei essa merda! Não tô mais suportando! Chato pra cacete! É porque, tipo assim, apoio dos amigos, eles, normalmente, tem das meninas, né? Porque é luta... Ele precisava de luta do apoio da Maria Paula, mas... É... Então é... Ela preferiu amigo? É, fazer o quê? Então a gente tá aqui como amigo, né, família? Ó, eu sou punheta! Eu sou Tim Punheta! Viado! Eu sou punheta! E vocês são o quê? Vocês são Fimose, né, tropa? Pô, não tem um cara na minha live que não tenha Fimose! Vocês são o quê? Punheta ou Fimose, tropa? Que noite em Punheta! 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 Cara, isso tá passando muito dos limites, cara! Tipo, muito! Muito dos limites, véi! Pô, mas... Ó, tá em 360p e já dá pra ver que... Cara, o pessoal de Londrina... Ó, é que o Zanella é extremamente estiloso! Mas olha esse professor Renu Kib do caralho! Olha a meinha dele onde tá! Não tem o meio termo, ó! A meia do Zanella tá correta! E a meia... Ó! Tropa! Pra mim, meia é assim! Ou não aparece, ou fica igual a do Zanella! Se você usa essa meiazinha Renu Kib de ficar um pedacinho pra fora... Pô, tu enfia no mínimo 11 dedos na bunda! Bora, meu parceiro! Senão você vai se machucar! Fiscal da meia? Pô, não é fiscal da meia! É que cai entre nós! Renatinho mandou 20 reais! Ó, Renatinho! Salve, meu lindo! Meu aniversário é hoje! Te amo, gato! Renatinho! 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 É nóis, Renatinho! Parabéns, lindão! Deus te abençoe! Esse é o melhor de todos, já é? É nóis, gatão! Isso, meninos! Chega aí, mano! Dá um soco nisso aqui pra ver se é muito duro! Be-be-be- Ó! 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 É muito duro, velho! Ha-ha-ha! Be-a-a-a! Eu vou falar o que você vai bater, que tu vai falar que é duro! Ó! Tô brincando, tá, tropa? Não pensa em merda! Por isso que me desafio, senão você regaça, amor! Exato! Mano, eu quero desafio você depois, ó! Fazer igual aquela cena de... Ó! Mandei fazer emoji de 190 e o do JC, tá, tropa? E o do ponto de interrogação! Vai ter três emotes novos pra sub aqui, tropa! Bó, 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 bó! É difícil, né, Carlos? Claro, tem que ir ali! Ixi, as meninas tão indo também, né? Não, mas se você não tem nada, não! Não, sim, sim! A nossa de graça não entra junto, né, Lificio? De repente, você pode pegar... A menina? A menina, ex-dele, já o quê? Regaça na porra! É, não, é verdade! A gente tá brigando pra balançar isso! Não, aí a vitória vai junto! Você é pós, galera? Claro, se regaçar isso... Pô, a Vivian tá extremamente atraente nesse vídeo! Olha isso, véi! Não tá, tropa? Muito linda! Pô, me dá desgosto olhar meu chat! Eu olho, só tem um cara falando merda! Ó, tem o Paulinho Zoca falando... Eita, manda salve, meu nome é Pinto! O óleo tá spamando 4K! O outro... Vocês viram que o mineiro foi nerfado? Agora tem o gigante mineiro! Foda-se! Então, pega a corda aí... Pega a corda aí... Olha lá, foi isso! Irmão, você tem que... Pode ficar diferente com o espelho, pode... É, cara! Presta atenção, ó! Você vai fazer uma luta valendo a Maria Paula! E a gente trouxe aqui com o melhor professor da região! Mano, você acha que o Firmosa vai vir aqui? Sim, não sei! Só que você não vem pra cá, velho! É! Mano, cara, garotão! Segura a farinha, mandou o coração do bom! Que as pessoas virou! Pode ficar de frente com o espelho lá! Fecha o espelho! Olha lá! Ele vai tomar um comportado aqui! Ele tá girando pro lado, é pra trás! Olha lá! Olha o Manoepunhas brigando no dia da luta! Ele tá desanimado, cara! Ele tá desanimado e sem reação, mano! Que isso, cara! Pô, mas não dá pra levar esse careca sério, viado! Tá difícil aí, professor! É, a coordenação dele não tá muito legal lá! A coordenação não tá em dia! Troca, vocês acreditam que eu não tenho coordenação nenhuma! Olha essa porra! Ó, como faz essa merda? Cês sabem fazer essa merda certinho? Como faz essa bosta? Mano! Cês sabem? Faz uma enquete aí, Lipe, pra ver quem sabe fazer isso aí! Você sabe sim ou não? Fazer uma enquete aqui! É! Porque é o seguinte, professor! O tempo é curto, né? A gente tem que ensinar os golpes pra ele mesmo! Dança de Fortnite aqui não! Aqui não! Vamos ver o que a rapaziada... Ó, a rapaziada sabe, cara! Que isso! Impossível! Que isso! Dois juntos! Loucura! Volta, fecha o cotovelo embaixo e a mão em cima e deixa o punho sempre aqui! Olha lá, você e o espelho só! Nossa, meu irmão, eu tô conseguindo! Vamos! Ei, pode alternar! Gira o punho, gira o punho! Gira o punho! É isso, garoto! Mano, eu sei de uma coisa! O Fimose tá ferrado, meu amigo! Olha a agilidade do cara! Muito veloz! Olha a força, o shape! Olha essa velocidade! Nem dá pra enxergar o soco! É, parece lento! Parece! Só que a câmera nunca altura! Você quer ligar o... Parece lento, ele tá dando muito rápido! É! A gente não consegue nem acompanhar! É! Já foi cinco... É true, chat! Bom, agora a gente vai deixar ele treinar um pouquinho... E depois... Vamos ver como é que ele se comporta no... Ó! Já pegou a faixa preta, tropa! O PUNHAS! Vai, meu campeão! Uhul! Uhul! Vai ser aqui... O lugar épico da luta de Mano Punhas... Versus Mano Fimose... Valendo... Punhas ou Fimose, tropa! Caralho, véi! ...o coração... Tropa, e se vai ser semana que vem eu vou estar lá na casa? Imagina eu ser o juiz dessa merda! Pô, aí eu vou explodir, cara! Aí eu vou explodir, mano! Ah, fodeu! De Maria Paula... Quem será que irá vencer? Acompanhe nos próximos capítulos. Fodeu! Casper, eu te amo, eu também, ô TRP! Volta em coração pra uma luz, tá legal? A gente tem que fazer só com os atletas já, que tá pronto pra lutar mesmo. Já você já tá um pouco... Um processo adiantado. É, porque ele demonstrou ser... Tu neta já tá adiantado, tropa! Vocês acham? É, professor, ele demonstrou ter muito talento, né? Aí você já tá dando, né, uma oportunidade. Você vai jogar um épo de esquerda, hein, minha mão aqui, ó? Ó! 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 E tá chegando o dia agora! Tá chegando, tá chegando, tá? Pô, quem vai ter que fazer cu... O que que vocês agiram fazer esses cursos, tropa, pra bater em todo mundo a hero base? Vou fazer com a manteiga e vou bater em todo mundo aquela porra! É tomar no cu! Vida vai a loucura! Agora ele tá tenso! Agora ele está tenso... Tem gente achando que tudo isso que tá acontecendo É que eu vou ser anunciado dia 8 na Hero! Alguém acha que isso é true? Tem muita gente falando isso! Vocês acham que eu vou ser anunciado na Hero Base? Vocês acham que eu sou maluco? Ih, tropa! Sei lá, hein! Ó, quase cai no soco, velho! Ele não aguenta com a luva, coitado, mano! É, eu não vou mentir! Eu tô muito orgulhoso do meu garoto! Porra, mó historinha! O que são as regras que você vai pra ele entender? O que que não pode fazer na luta? Ele não pode ser igual pro baixo, né? Abaixar a cabeça Segurar o adversário Empurrar Pode chutar o pau, tropa? Ou não? Pode ou não? Nada de... Chute no saco, essas coisas Bora, punheta! Punha, punheta, boa! Pô, mas esse golpezinho baixo dele aqui, tropa Olha, se liga Só se liga esse golpe... Ó, esse golpezinho baixo aqui Pô, não machuca nenhuma nerd virgem da tua sala O mais idiota Pô, aí lascou, tropa Aí Tá vermelho já, professor Tá pedindo água O senhor tá pegando pesado Pesado, pesado Pô, esse golpezinho baixo dele, tropa Será que machuca? Boa, garoto! Vai jogar De novo Ó, esse gancho É isso Ah! Pera aí, tropa Acho que eu tô entendendo O gancho O professor coloca a luva aqui Porque se ele não colocasse O gancho ia vir direto aqui, tá ligado? Então, pô Se ele dá um soco aqui Um gancho aqui Derruba o cara, tá, tropa? Vocês não acham? Eu acho que cai direto Cai direto Diretaço Isso E você vai no gastro Ah, vá! Ah, cês sabem, né? João Flash Seis Memori Rubem Roberto Apenas Triângulo Cês sabem de tudo, né, tropa? Pô, cês manja pra caralho de luta Eu tinha seu adversário Ó, vai De novo E aí, como é que foi de primeiro treino? Primeiro treino? Foi um treino de conhecimento, né? É! Conhecimento pego Aprendeu Jogar jab direto Uhum Grande direito Beleza Agora tem que desenvolver Tem que desenvolver Pra poder aplicar eles, né? É isso aí Tem que pegar gosto Gostou, meu parceiro? Gostei Top, né? Tá se sentindo mais preparado agora? Gostou, óbvio É isso Obrigado, professor, pelo treino A Vive e a Vitória, tropa Elas tão muito Ai Hum Que lindo Pô, não tô gostando disso, tá, tropa? Não tô achando legal essa porra Tão muito babar saco do punheta Tão muito babar saco do punheta Cês acham que elas vão babar meu saco Quando eu ir pra lá? Ficar falando assim Nossa, Táspio Você é lindo Não sei o quê Não vão, tropa Vem por agora Aê, punheta Só clap, meu chate Eu acho que o Brasil todo tá orgulhoso do Mano Punhas Eu também O Brasil inteiro tá... Ah, vai, caramba Vai, punheta Vai, punheta Vai, punhetinha Mais rápido, punheta Vai Vai de ladinho, punhas Pô, não tem como levar nada sério com esse nome É tudo esquisito Pra saber aí em casa Quem vocês estão do lado do punheta Ó, vamos ver Quantos mil likes tem esse vídeo aqui Se você é teen punheta Deixa o like Se você é teen fimose Comenta aqui embaixo Pô, tem que ser Se tu é teen punheta Deixa o like Se tu é É teen fimose Dá o dislike Não é não, tropa? Esse bagulho aí de Comenta aí Ninguém comenta, não E daqui uma semana Vocês vão ver aqui no canal A luta Ai, ai, ai Não tô preparada, Brasil Não tô preparada É a luta do ano É a luta do ano Então se eu fosse você Já se inscrevia no canal Pra não perder Agora bora levar meu campeão aqui Com o meu McDonald's Que eu acho que ele merece, né? A luta do mundo Todo mundo, pai E se eu fosse você Um AD muito rápido Eu já se inscrevi aqui no canal de cortes Porque, mano Sai tudo na hora que acontece E é o único canal do Brasil Que sai tudo na hora que acontece Então se inscreve aí Deixa o likezão no vídeo E... Bora continuar O Insta me pediu Tá, tropa? Pra fazer Eu tô com preguiça De gravar com o celular Então eu já gravei agora Daí ele já clipa E mete no meio E mete no meio